Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sentei com quem dormi Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai rodar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sentei com quem dormi Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai rodar? Tô mal, tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida 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 Fala que a gente não tem futuro Você é a mocinha, eu vivo rodado pelo mundo Fala que a gente não quer prestar Você já tem tudo eu trabalhando para conquistar Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu, você e eu Eu gosto do seu jeito, cê dá a minha pegada Quero você pra ser minha namorada A moceta que vai dançar Você é da cidade e eu sou lá da roça Você tem carro e porta Eu tenho uma casinha simples, mas é nossa O amor aqui é diferente O despertador é o cantado galo Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o comente já tá vendo Moça linda, venha, deixa de dizer Aqui só quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo Quando a Mila só Chora É o vivo, é o vivo, é o vivo Mas não importa o jeito que a gente se conheceu O que importa é você e eu, você e eu Eu gosto do seu cheiro, cheiro da minha pegada Quero você pra ser minha namorada A moceta que vai dançar Você é da cidade e eu sou lá da roça Você tem carro e porta Eu tenho uma casinha simples, mas é nossa O amor aqui é diferente O despertador é o cantado galo Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o comente já tá vendo Moça linda, venha, deixa de dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Bora rir, ó J. Smith Na canela consegue o que quer Me usa e dá no pé Do outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Amor negar é tudo o que eu queria Eu não considero encerrar O que importa é dar bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usar E daí se ela não diz que eu Ela só quer curtição Isso não é pra dizer não Ela é samara, eu sou safari E daí se ela não diz que minha Não é o que importa é dar bom dia Ela só quer curtição Isso não é pra dizer não Ela é samara, eu sou safari E daí? Estou lá, estou lá, estou lá A canela não diz que minha Me usa e dá no pé Do outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Amor negar é tudo o que eu queria Eu não considero encerrar O que importa é dar bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usar E daí? Estou lá, estou lá, estou lá E eu gosto de ser usar Estou lá, estou lá Estou lá, estou lá E aí? Estou lá, estou lá E aí? Estou lá, estou lá E aí? Está todo mundo Está explorado Jair Smith Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não, era safari, eu sou safari Não dura uma semana essas nossas brigas, já já a gente volta Quando bate essa dada e bate recaída, aí você bate aqui na minha porta Você pode dizer que é o fim, mas só o tempo é quem vai dizer Daqui a pouco vai me dar razão, do que eu tô dizendo pra você Raiva passa, amor não, é percar de tempo essa discussão Raiva passa, amor não, quem manda pra gente é o coração Raiva passa, amor não, é percar de tempo essa discussão Raiva passa, amor não, quem manda pra gente é o coração Não dura uma semana essas nossas brigas, já já a gente volta Quando bate saudade e bate recaída, aí você bate aqui na minha porta Você pode dizer que é o fim, mas só o tempo é quem vai dizer Daqui a pouco vai me dar razão, do que eu tô dizendo pra você Raiva passa, amor não, quem manda pra gente é o coração Raiva passa, amor não, é percar de tempo essa discussão Raiva passa, amor não, quem manda pra gente é o coração Alô Guilherme Barreto, Arthur Barreto, Germana Barreto, Alô Vitor Raim Deve tá muito bom aí pra me ligar essa hora A sua foto não condiz com o que você tá falando agora Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei e ela fez o que você tá me prometendo agora Ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo a boa a gente tá Ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo a boa a gente tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei e ela fez o que você tá me prometendo agora Ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo a boa a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo a boa a gente tá Alô Brunoduto Alisson do posto Baratulino, garoto Mais anos e quatro Parabéns do为什么 Freio em violanda Tchorri Jorri Personra masculina Saudari mercado Bom preço Galera de Abahque, turma não vai Omaicon E o Saundas Vai checar Parece que eu tô bem, tô não O brilho dos meus olhos é o resto de show Enquanto ela não vem, vou não Me deixo aqui em casa sem ela tá osso Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Parece que eu tô bem, tô não O brilho dos meus olhos é o resto de show Enquanto ela não vem, vou não Me deixo aqui em casa sem ela tá osso Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Tô parado aqui na BR Um boteco de beira de estrada Célula sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seu secador E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A piscira, a piscira Tô parado aqui na BR Um boteco de beira de estrada Célula sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A piscira amada pisa É a trilha sonora do fulano A trilha sonora do fulano A milha sonora do fulano E pra mim, não ela pisa, pisa na minha vida Eu já sei que na madrugada você volta Eu já me acostumei que eu já nem tô mais fechando a porta A saudade vai te achar numa mesa de bar Bebendo pra me esquecer Quando a música tocar Aí cê vai correr pra cama que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só me encher a cara na balada Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar É só me encher a cara na balada Pra vir me procurar Pode, que eu já sei que na madrugada você volta Eu já me acostumei que eu já nem tô mais fechando a porta A saudade vai te achar numa mesa de bar Bebendo pra me esquecer Quando a música tocar Aí cê vai correr pra cama que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só me encher a cara na balada Pra vir me procurar É só me encher a cara na balada Pra vir me procurar É só me encher a cara na balada Pra vir me procurar A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Pente de perfume no corpo, com um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Pente de perfume no corpo, com um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Enche de perfume no corpo, com um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Pente de perfume no corpo, com um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Pente de perfume no corpo, com um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Toma bando Wilson Braz Alô Pacheca O chefe do motor, Inês Alegria se comendo Caso do celular Repertório novo aí Para Felipe Amorim Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acaba Eu pago pra ver na minha cara tapa Como você tremei na base sem falar de amor Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Eu quero ouvir na minha cara Você dizer que tudo acabou O amor pagou pra ver na minha cara tapa Como você tremei na base sem falar de amor Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Pra o seu coração do abraço a torcer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a torcer Eu poderia estar numa noitada Colecionando beijos e balada Eu poderia matar meu prazer Fazer amor apenas vou fazer Eu poderia te apagar na mente Você poderia anotar nos meus planos Mas o foda é que eu amo Tô bebendo Descendo radeira apaixonado Tô sofrendo Sem a bebezinha do meu lado Tô bebendo Descendo radeira apaixonado Tô sofrendo Sem a bebezinha do meu lado A pior coisa do mundo é a nossa E ser amado Eu poderia estar numa noitada Colecionando beijos e balada Eu poderia matar meu prazer Fazer amor apenas vou fazer Eu poderia te apagar na mente Você poderia anotar nos meus planos Mas o foda é que eu amo Tô bebendo Descendo radeira apaixonado Tô sofrendo Tô sofrendo Sem a bebezinha do meu lado A pior coisa do meu lado A pior coisa do mundo é a nossa E ser amado Toma 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 Jardimão, DJ Inves, Fakinha Lips, GD Traga de não pegar em mim, tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir, eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém sofre de amor, avisei pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote, só tá no rirote Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Alô Jonas Lira, David Moreno para o meu tutu CD R10, tradições, é swing Pega beijão, pega em mim Tô com motivo pra vender Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor Avisei pra você Tô lá na pista, eu tô no camarote Só dando virote Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrepender, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Alô, caso do celular no meu parceiro da rua Eita, major esporte RDG diz Alô, junto com o fã Ultra promoções Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe do chão Você tá de volta antes de secar Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Vem vá, vem vá Vem vá, vem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe do chão Você tá de volta antes de secar Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Vem vá, vem vá Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Vem vá, vem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Alô, turi, cd, bora meu, turi, cd, marquinhos, cd, show E atende gravações Alô, pedi pra chane Para eu não, chama na bota, aumenta aí Olho, dada, eu parque, eu tenho Sua melhor hora é plaza, no Rio Grande do Norte, em Caraúmas Rio Grande do Norte, é pra encerrar Tira o cd, divago, barreiro Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar E a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar E deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar E deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim O som dos paredões Estarão, menino e ferão E se gadeça danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, rei, rebalando Vai, vai, sentando, rei, rebalando E se gadeça danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, rei, rebalando Vai, 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 vai Sentadão, senta, senta, senta Olha o movimento que ela faz jogando o seu bundão no chão Chão, 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 chão Chocando o seu bundão no chão, 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 chão Sentada 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 E se gadeça danada Movimenta e vem por cima Movimenta e vem por cima Vai, sentando, rei, rebalando Vai, vai, senta, rei, rebalando Vai, estingada E se gadeça danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, rei, rebalando Vai, vai, vai Sentada Sentadão 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 Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Chão, 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 chão Chocando esse bundão no chão, 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 chão Sentadão 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 Batida e com vento Inamora e molente Se no beat ela senta Aí representa Senta Chega Vai Senta 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 Vai, vai R10 Brabos Estoura tudo E refreitas Estoura no paradão Braço na C10 É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobre o selo ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o papelite fez Cabelo ok, maquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Para não chama na bota, carreta, moça por Bocanóis aí, menino Bote no parede Vai, Michelson É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelinho ok, maquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 No início, foi assim, terminou pra terminar Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu, que terminou, que foi largado na esfera Eu cheguei em minha vida, até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto, eu trago o cadáver, morrinho de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro por nenhum, eu implorei pra votar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, eu trago o cadáver, morrinho de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro por nenhum, eu implorei pra votar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Sai a rodada Eu poderia estar numa noitada Colecionando beijos de balada Eu poderia matar meu prazer Fazer a boa apenas por fazer Eu poderia te apagar na mente Você poderia anotar nos meus planos Mas o poder que eu amo Tô bebendo Vencido ragueiro apaixonado Tô sofrendo Sem a belezinha do meu lado Tô bebendo Vencido ragueiro apaixonado Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Sem a belezinha do meu lado A pior coisa do mundo é a paz Vencido ragueiro apaixonado Eu poderia estar numa noitada Colecionando beijos de balada Eu poderia matar meu prazer Tô sofrendo Tô sofrendo Vencido ragueiro apaixonado Tô sofrendo Tô sofrendo Sem a belezinha do meu lado A pior coisa do meu lado É amar sem ser amado Tô sofrendo Era morador do sertão Marcado em calo na mão lá do interior Mas mora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E nasceu o amor E o Matute se apaixonou Vila menina da cidade Vila do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matute se apaixonou Vila menina da cidade Vila do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas mora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E nasceu o amor E o Matute se apaixonou Vila menina da cidade Vila do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou Alô, Dimitri Moreno Jonas Lira Para o Matute do CD Marquinho Celejou 7x0 Galera do Wilson Braz O chapão voltou Maradinho Você é uma bata Henrique Grande Eu não me dei Para o meu parceiro Mike Do supermercado No preço A bata é tuba Você é uma bata Alô, meu amigo Bidinho Galeteira e Santa Cecília Minha turma Boa de São Paulo Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse céu do amor Tá brincando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse céu do amor Tá brincando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Paredão da uva Paredão Chama na moda R.S.O. F.250 Pressão Caixa doce Esse céu do amor Tá brincando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse céu do amor Tá brincando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Geage Gessalde Paredão Das Prima Parandão Playáldio Alô, Parandão Subu Alô, Michel Sul Alô, tu me cedeu 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 Atida Alô, tu me cedeu Lá Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal